Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse arquivo PSD que ele aplica esse efeito aqui de balões em qualquer tipo de letra que você utilize no Photoshop ou você pode utilizar também shapes, então é um arquivo PSD bem legal aí, principalmente se você quer fazer uma arte para aniversário ou coisa do tipo. Então o que eu sugiro é que antes de baixar esse arquivo PSD vocês baixem o arquivo da fonte que é utilizada nesse arquivo, eu deixei o link para download da fonte aí na descrição do vídeo, na descrição do vídeo também tem o link para vocês baixarem o arquivo PSD. Assim que vocês baixarem a fonte, instalem a fonte no computador de vocês e aí sim baixem o arquivo PSD e aí baixando o arquivo PSD você vai vai receber um arquivo zipado, é só descompactar ele, o arquivo PSD está lá dentro e aí é só entrar aqui em File, Open, localizar ali o arquivo PSD, clica em cima dele e depois clica em Open novamente. Aí depois disso a gente vai entrar aqui no painel de layers, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em Window e escolher a opção layers. A hora que você fizer isso vai abrir aqui o painel de layers e aqui dentro você tem todos os ajustes e a layer principal que é a layer que contém o texto aqui. Para a gente alterar o texto a gente vai entrar dentro desse objeto aqui, que esse aqui é um Smart Object, então a gente vai clicar duas vezes em cima dessa miniatura, ele vai abrir essa caixa aqui, a gente clica em OK e aí aqui dentro a gente tem todas as letras separadas, isso para dar aquele efeito de como se fosse um balão mesmo, mas vocês podem escrever selecionar a ferramenta horizontal type aqui na barra de ferramentas do Photoshop, vocês podem escrever normalmente, se vocês quiserem, podem adicionar shapes, como esse coração aqui que foi adicionado. Então, por exemplo, se eu quiser só deixar o PS, eu poderia apagar esse restante das letras, vou selecionar tudo aqui, deixei o Shift pressionado e cliquei aqui nas layers que eu quero, pressionei Ctrl T para abrir a caixa de Free Transform, vou aumentar aqui o PS, vou adicionar mais algum outro shape aqui, vou selecionar aqui a ferramenta Custom Shape, letra U no teclado, vou selecionar o shape. O segredo aqui para utilizar esse arquivo PSD, você pegar elementos que sejam bem, como posso dizer, bem, eles têm um conteúdo, né, que sejam grandes, como esses aqui, por exemplo, o quadrado, esse emblema, coisas que, coisas muito finas, como, por exemplo, isso aqui, você não vai ter esse efeito de balão tão realista. Então, antes de vocês aplicarem qualquer coisa, deem uma olhada nisso, prestem atenção nisso, mas façam vários testes aí na casa de vocês, que vocês vão ver que é um arquivo PSD bem legal de utilizar e com o tempo vocês acabam entendendo bem a lógica dele. Eu apliquei aqui um Custom Shape em branco, como vocês estão vendo, está diferente da cor aqui, mas não importa. A cor não influencia em nada. Eu vou fechar aqui agora e aí, quando a gente fechar, ele vai perguntar se a gente quer salvar, a gente clica aqui em Save. Aliás, eu poderia ter escrito outra palavra aqui, se eu quisesse também. Eu deixei só PS, só para a gente ver que eu editei o texto e inseri mais um elemento e que ele vai pegar isso aí e já vai aplicar os efeitos em cima, sem que a gente tenha que mexer em nada. Então, ele voltou aqui para o documento principal e já aplicou os efeitos. Como vocês podem ver, aquela lua que eu apliquei em branco, ele já aplicou o efeito de balão aqui também no outro shape e nas letras. E aí, se a gente quiser mudar as coisas, alterar aqui... Aqui ele já está com o efeito pronto, mas se você tiver um pouquinho mais de familiaridade com o Photoshop e quiser alterar essa cara final do efeito, também dá para você fazer isso. Então, se você clicar aqui nessa primeira pastinha, nesse primeiro folder de ajustes, vocês vão encontrar duas adjustment layers. A primeira é uma de color balance, então você pode alterar esses valores aqui se você quiser. Vou puxar um pouquinho para cá. Vamos ver. Vamos ver no que ele está mexendo aqui. Vou dar uma olhada nesse... Ele mexeu um pouquinho no fundo. Vamos dar uma olhada aqui nessa adjustment layer de levels. Aumentei um pouquinho aqui também, vou fechar. Eu estou achando... Isso aqui é um recurso global, então ele está mexendo em tudo. Eu não achei que ficou muito legal, então eu vou voltar aqui, deixar como estava antes. Como vocês viram, deu uma diferença bem grande. Só que como vocês viram, é super simples de vocês alterarem os valores ali. Aqui também tem outros dois folders que são ligados aqui. Primeiro, o folder de efeito. Ele vem com essa adjustment layer de solid color desabilitada. Então, se você quiser habilitar, é só clicar aqui do lado para habilitar a visibilidade dela. E aí ele vai aplicar o efeito em cima. Olha lá, o balão que era rosa ficou azul. Aqui a gente tem um folder de effects também, que são os efeitos. Todos os efeitos são layer styles. Então, se você quiser alterar algum valor, é só clicar duas vezes em cima. E aí você troca os valores aqui. Todos os valores são editáveis, então é muito fácil de você ir trocando o que você quiser. É lógico que se você não tem muito conhecimento de Photoshop, principalmente nessa parte aqui, talvez para você só o recurso de alterar a palavra e já ter o efeito pronto já seja o suficiente. Mas, como eu disse antes, se você tem aí um conhecimento um pouco mais aprofundado de Photoshop, dá para você alterar muita coisa aqui. Aqui a gente também tem um folder da sombra das letras. E aí termina com um folder responsável pelo fundo, onde tem esse padrão aqui, as cores. A gente pode clicar aqui também em outra layer de solid color. Aqui você pode escolher uma outra cor para você aplicar. Vou colocar esse azul aqui. Vou dar OK. Vamos aguardar aí para ver como que fica. Trocou para o azul aqui. Como vocês viram, super simples de alterar. Não teve muito segredo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse arquivo PSD, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixe aquele joinha, compartilhe nas redes sociais, marquem os amigos. Se você não for cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá no Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de 970 vídeos publicados, bastante coisa aí para vocês se divertirem com Photoshop. E se você estiver vendo do YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage lá no Facebook, o link está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem um link para o nosso blog, para as redes sociais, para o nosso Apoia-se, para o nosso Hotmart e muito mais. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso Apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau, tchau!